Música E atina rio rio noicentolo, PDHJ, resiste a causa de violência de direitos humanos no abuso de poder, Hamoto Kito Nuloresin Sia. O relatório russo provedor de direitos humanos no justiça e atina rio rio noicentolo, resiste a causa de violência de direitos humanos, abuso de poder, normal administração, Hamoto Kito Nuloresin Sia. Nebi envolve a polícia nacional Timor-Leste, no funcionário Balon e a instituição do Estado. Caso Nuloresin Sia, direitos humanos no abuso de governança uniliana, depois o relatório barac, arquivo, neb ojami a minha entrega. E o número de barac, que é o PNTL, o PNTL também, caso barac, que é o Itibotemi, caso Hevikeke, Lauten, Garuai, e a Maliana. A agressão física, abuso de poder, não é que é envolvido em membros, não é, e a Dili Mós. Então, ainda não é uma caminha, também é, também é, a relatório de investigação, não é, me entrega para o PNTL. A recomendação, nós é, lá, e o Ministério do Sérgio, não é, nesse relatório, quando há sugestão ou recomendação, também é, elemento, o funcionário, o Ministério do Sérgio, não é, que é implicado, não é, para que, quando há, abuso de poder, e Mós, e a malarização, e a Ilaran. Então, a mim, há tu, a Mós, sugestão ou recomendação, a tu, o INSA, a Belejadia. O si número, o caso, o retorno recensia, né, limano recensia, né, e a uma decisão, o si tribunal, no Cira-Celo, que ia relar o processo de Ilaran. Além, né, PDHJ, Mós, entrega, relatório, refere, comando geral PNTL, Ministério Estatal, Ministério Solidariedade Social, Ministério Educação, Ministério Finanças, Ministério Agricultura e Pescas, ONTL, Autoridade de Proteção Civil. João Carlos Tomás Soares, de Amém.